E aí pessoal, tudo tranquilo? Pronto para a nossa quarta aula do curso básico de programação em Bash? Então vamos lá, hoje falando sobre variáveis. Primeiro a gente tem que entender o que são as variáveis para que a nossa cabeça, principalmente de quem está chegando agora, não dê um nó. Variável não é nenhum conceito complicado. Muita gente compara as variáveis a caixinhas onde você armazena temporariamente uma determinada informação. Por exemplo, você tem uma caixinha, coloca uma etiquetinha nela chamada brinquedos, e ali você armazena, num determinado momento você armazena uma boneca, aí você tira a boneca e coloca uma bola, e depois você tira a bola e coloca uma peteca, e então o conteúdo da caixinha brinquedos vai variar sempre, e daí o nome de variáveis. Seria uma analogia para você entender o conceito. Outra ideia que eu gosto mais é de uma listinha, você mantém uma lista, com você lá no papel mesmo, com caneta e papel, você fala assim, brinquedos, certo? E fica monitorando o que você tem de brinquedo naquele momento. Então, num determinado momento você diz assim, olha, brinquedo agora vai ser igual a bola. Então, enquanto aquela notação que você fez no papel não mudar, toda vez que você pensar em brinquedo, você está pensando em bola. Aí depois você decide que brinquedo não vai ser mais bola, vai ser boneca. Então, você risca a bola, coloca a boneca ali na sua listinha. Então, a partir daquele momento, para você, toda vez que você pensar em brinquedo, você está pensando em boneca. Que é exatamente como trabalha o Shell. O Shell trabalha exatamente assim, ele cria uma lista de variáveis que você criou, e fica monitorando essas variáveis para você. E você pode fazer mudanças, você pode apagar essa variável, enfim, você pode fazer um monte de coisas. E o nome variável vem justamente dessa característica de que o valor associado àquele nome na lista ou àquela etiqueta na caixinha pode ter um conteúdo que vai variar. O conteúdo dessa caixinha ou a palavra associada ao nome na lista podem variar com o tempo. Por isso que é variável. Se não variasse, a gente teria um outro nome para essa caixinha ou para essa lista, esse nome na lista, que seria constante. Ou seja, uma constante, ao contrário de uma variável, é quando você pega uma caixinha com a etiqueta brinquedos, coloca uma bola lá dentro e não muda mais enquanto o programa estiver sendo executado. Entendida essa ideia, é bom a gente saber que o Shell permite que a gente manipule variáveis das mais variadas formas, das mais diversas formas, de muitas formas. Nós podemos atribuir valores a variáveis, nós podemos deletar essas variáveis, podemos criar novas variáveis e até tornar essas variáveis imutáveis. Bom, para criar variáveis, que é o processo mais básico, a gente precisa definir algumas coisinhas. Primeiro, toda variável tem um nome, toda variável vai ter um valor. Então, o trabalho de criar variáveis no Shell é quando você atribui um valor a um determinado nome. E a gente faz isso de várias formas. Uma delas é através do operador de atribuição igual. Esse símbolo de igual é o que vai fazer a atribuição de um valor a um determinado nome de variável. Detalhe que não pode haver espaço entre o nome, o operador e o valor. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu criei um nome, fruta, e atribuí a esse nome o valor banana. Banana é uma informação, é um dado. E é um dado do tipo string, que é uma sequência de caracteres, basicamente, resumidamente. As aspas aqui é uma outra conversa, não está diretamente ligado ao que a gente está vendo aqui agora em relação às atribuições de valores, ou à criação de variáveis. Tanto que aqui, nota igual a 10, eu criei uma variável nota com o valor 10. Eu poderia criar variáveis também, atribuindo ao nome uma coleção de coisas. Olha só aqui, uma coleção de nomes. João, José, Renata, são vários nomes que estão ligados a uma variável só, chamada nomes. E como a gente faz isso e o que é isso, a gente vai ver mais para frente. Também, a variável poderia ser o retorno de um comando, que é o que a gente está vendo aqui. O nosso velho e conhecido, o who am i, que nós já usamos aqui no curso, ele está sendo executado e o que ele retornar vai ser armazenado aqui nesse nome retorno. Relembrando, não existem espaços antes e depois do igual. Essa é uma forma de criar variáveis. Nós também podemos criar variáveis sem usar esse operador. Seria basicamente uma criação, vamos dizer assim, dinâmica da variável. Eu vou mostrar para vocês agora. Elas podem ser criadas através de comandos, que é o caso do comando interno read. O que o comando interno read faz? Basicamente, o que ele faz é ler a entrada padrão, que pode ser o que uma pessoa digita ou um redirecionamento qualquer. Então, o comando read vai ler o que a gente chama de entrada padrão, que basicamente é o que você digita no teclado, o que você digita no terminal. e vai associar o que você digitar a um nome que eu determinar, um nome qualquer que eu definir. Então, com esse comando e esse nome que você digitar, vai passar para esse nome de variável que está sendo criado. Eu vou mostrar um exemplo para vocês agora. Olha aqui, isso aqui é um script. Não é um caso de digitação no terminal. Poderia ser feito também digitando no terminal, e não teria problema nenhum. Mas o que a gente tem aqui é basicamente o comando read. Isso aqui é uma opção dele, que me permite fazer a exibição de um texto, que é uma mensagem para o usuário, que é o que a gente chama também de prompt. E o que vier do teclado, depois que o usuário der enter, vai ser armazenado na variável nome. Então, isso aqui é um caso de atribuição, de criação de variável, praticamente dinâmica. Como eu disse, só não é dinâmica, porque o nome já foi pré-definido. Mas o conteúdo vai ser alimentado no momento posterior. Isso aqui ainda não é uma variável, isso vai passar a ser uma variável depois que o comando read for executado. E é ele, o comando read, que vai atribuir um valor a essa variável de nome, nome. Aí, o que eu vou fazer depois nesse script, é simplesmente exibir no terminal a mensagem muito prazer e já retornando aqui o valor da variável nome, o valor que está armazenado na variável nome. E se eu executasse pelo terminal esse script, eu teria isso. Digite seu nome. Eu vou digitar o meu nome. Então, vamos lá. Blau Araújo. Ok? Ao dar enter aqui, o que o script vai fazer? Ele vai pegar o que eu digitar, ou seja, o que eu mandar pela entrada padrão, e vai atribuir a esta variável que eu criei aqui, chamada nome. Ou seja, ele não criou ainda, mas vai criar no momento que eu der o enter. Então, quando eu dou o enter, olha aqui, muito prazer, nome. Olha só. Então, quando eu dou o enter, a partir desse momento, a variável nome passa a existir e tendo o valor, que é Blau Araújo. E é por isso que, fazendo referência a ela, nós vamos falar isso de novo aqui hoje, ela vai ser substituída, ou vai ser expandida, quando eu mandar fazer esse eco. Então, muito prazer. nome. E aí, em vez de nome, vai aparecer o que tem lá dentro. No caso, o meu nome. Beleza. Sobre os nomes das variáveis, elas só podem conter alguns caracteres, e isso é bastante importante. porque você pode usar letras maiúsculas e minúsculas de A a Z, mas não pode usar acento, não pode usar cedilha, nenhum caractere que não sejam aqueles caracteres de A até Z. Também pode usar números na composição do nome de uma variável, mas esse número nunca pode estar na frente. E, tirando letras e números, o único caractere permitido é o sublinhado. Isso é uma regra do Shell, e não tem como. Qualquer coisa diferente disso vai dar um erro, ou vai executar um comando. E eu vou mostrar pra vocês, indo lá pra área de trabalho 2, dando alguns exemplos. Veja bem. Eu vou criar aqui uma variável, chamada fruta. Como a gente fez lá? Fruta. Eu posso dizer fruta igual a banana, e eu vou executar o eco pra ir mostrando se funcionou ou não. Fruta. Tá lá, banana. Veja que eu não precisei colocar entre aspas, porque as aspas têm uma finalidade, mas elas não são obrigatórias. Depende do que você quer fazer. Por exemplo, fruta igual a banana, laranja. Laranja não foi encontrado. Por quê? Porque esse espaço aqui, que veio depois de banana, ele vai ser considerado como um separador do comando, né? Então, olha lá. É como se eu estivesse pedindo pra fazer, passando algum parâmetro, ou algum argumento, ou executando um outro comando. Então, isso não vai dar certo. Daí eu colocar entre aspas, e, por padrão, já acostumar vocês a utilizarem aspas, quando estiverem se referindo a conteúdos de strings, né? De uma forma geral, contendo espaços. Então, agora, funcionou, e se eu der um eco fruta, eu tenho lá banana, espaço, laranja. Tudo ficou armazenado. Então, não é obrigatório, não é obrigatório haver as aspas. Mas, por padrão, se você está escrevendo o texto, acostume-se a usar entre aspas. E aí, você pode até dizer que não. Se eu quiser criar o conteúdo que corresponde a um texto, ou seja, a uma string, que eu sei que vai ser trabalhado como string, eu já escrevo entre aspas para não ter confusão. Mas, não é necessário se for, por exemplo, uma palavra só. Ou uma palavra contendo apenas caracteres alfanuméricos. As variações desse problema são tão grandes que a gente vai ter uma aula especificamente sobre aspas. Não é hoje, mas eu só queria que você já se acostumasse. Coloque entre aspas assim, ou entre aspas assim. Se eu fizer fruta igual banana laranja aqui, olha só o que acontece. Dá tudo, funciona do mesmo jeito. Aspas simples ou aspas duplas. Mas também eu posso, se eu estiver trabalhando com números, eu posso falar assim, nota igual a 10. Como eu já estava lá naquele outro exemplo, né? E se eu fizer aqui um eco nota, opa, tem que ter o cifrãozinho na frente, não podemos nos esquecer. Está lá, 10. Esse 10 aqui é um número? Não. Ele também é uma string. Mas a gente, quando vai tratar de números, a gente já deixa sem aspas mesmo, porque não vai ter problema de eu fazer que o número é 10, 20, 30. E se eu quiser escrever 10, 20, 30, isso não vai representar um conteúdo numérico, porque tem espaços e não existe um conteúdo numérico ou com espaços. Então, obrigatoriamente, se eu quiser isso, eu vou ter que colocar entre aspas simples ou aspas duplas para poder funcionar. Cadê o eco nota? Está lá, 10, 20, 30. Isso aqui não é um número, isso aqui são caracteres, é um string. Mas o que eu não poderia fazer? Eu não poderia fazer. Deixa eu limpar aqui. Vou fazer as coisas que eu não posso fazer. Olha esse caso aqui. Se eu der esse comando aqui sozinho, o que é essa exclamação? Exclamação é um símbolo que a gente usa para buscar algum evento no histórico do Shell. Se eu fizer dois desses aqui, ele repede o comando anterior. E qual foi o comando anterior? Exclamação. É engraçado, não é? Deixa eu fazer aqui, um ls. Estou aqui na minha home. Fazendo exatamente o que eu não deveria fazer. Eu falei que vocês não devem fazer experiências na home. Vamos lá. Vou dar o exemplo para a juventude. Vamos lá. CD, testes. Dei dois comandos. Opa, eu não tenho testes aqui. Eu tenho cdscripts, eu acho. Então, vamos para cdscripts. Deixa eu limpar aqui. Se eu fizer isso aqui, duas exclamações, ele vai executar o último comando que eu dei. Está vendo? cdscripts. Lembra que foi o último comando que eu dei? Então, está lá. Arquivo de retório não existe, porque dentro da pasta script não tem script. Então, ele retornou erro. E ele executa. Ele não vai colocar na tela para eu dar um enter e depois executar. Não, ele já está executando com esse comando aqui o último comando que eu já havia executado. E tem várias formas de trabalhar com esse histórico, mas isso aqui foi só um exemplo. Então, se eu começar aqui, exclamação e minha var. Vai dizer que esse aqui é o nome da minha variável. Eu acho que ela é tão importante que eu coloquei uma exclamação na frente. Então, é igual a banana. Aqui, olha. Ele vai dizer para mim, evento não encontrado, porque ele tentou encontrar esse evento, minha var igual a banana e não achou. Mas, se eu tentar fazer aqui, teste igual a banana. Ele funcionou. Por que ele funcionou? Porque em um determinado momento no histórico, eu criei essa variável teste com o conteúdo banana. Eu dei esse comando no terminal e ele retornou para mim. Tanto que se eu der um aqui um echo teste, está lá. É banana. Você está entendendo? Então, esse caractere aqui na frente, você vê que ele nem repete o caractere. Então, já sabe que alguns caracteres que você vai usar aqui no nome da variável, que você vai pensar em utilizar no nome da variável, eles não podem ser usados porque eles também são comandos. Então, você vai estar, na verdade, executando algum comando. Então, caracteres especiais do shell também é um assunto para a gente, mas, por enquanto, eu só quero que vocês entendam a ideia que existem caracteres que são proibidos nos nomes. Outra coisa é colocar aqui, 2 teste igual a laranja. Fazendo essa atribuição, ele vai dizer que esse aqui não foi encontrado. Esse comando não foi encontrado. É um erro. Não pode ter número no começo de variáveis. Eu posso ter uma variável toda maiúscula? Por exemplo, myvar. Falando em inglês agora, hein? myvar igual a sei lá mano de entre aqui se eu fizer um eco cifrão myvar sei lá, mano. Está entendendo? Maiúscula de boa. Se eu fizer essa myvar aqui, myvarda essa myvar com um underline vamos lá fazer um eco disso também funciona de boa. Mas se eu colocar deixa eu criar um outro aqui eu poderia fazer assim, ó myvar isso aqui não é aquele var do futebol não, tá? Isso é var de variável. Então myvar sei lá como então eco aqui teria que ser myvar sei lá, mano. Mas olha só se eu mandar fazer eco myvar com v minúscula ali, ó não vai retornar nada porque não existe, tá? Retorna uma string vazia. Muito bem. Então isso aqui é só para a gente ver os nomes e por que a gente tem que ter cuidado com eles, tá certo? Primeiro, relembrando alguns caracteres que a gente vai colocar na frente se você quiser colocar algum caracteres enfim fora daqueles daqueles da lista dos permitidos eu vou voltar para lá, ó dessa lista aqui lembre-se que alguns caracteres vão ser comandos ou tem significado especial para o shell ou são simplesmente proibidos e você vai ter problemas sempre não é um caso ou outro fora disso você sempre vai ter problemas então simplifique a sua vida escolha maiúscula escolha minúscula e escolha apenas letras números subliados lembrando que o número não pode ficar no começo do nome essa regrinha basta e está demonstrado bom visto o que é uma variável visto como a gente cria uma variável visto como a gente dá nomes para as variáveis está na hora de ver os tipos de variáveis e quando a gente fala de tipo de variável tem um monte de sentido essa palavra tipo pode ser em diversos contextos e eu vou tentar cobrir aqui a maioria deles inclusive o caso mais geral quando a gente está falando em bash em shell então tá algumas linguagens não as com que eu trabalhei felizmente não exige isso mas algumas linguagens exigem que a gente defina o tipo de variável que está sendo criada mas esse não é o caso do bash mas que tipo qual é o contexto dessa palavra tipo aqui é se a variável ela é um número inteiro se é um número que tem em casa decimal se é um número que se é um número não se é um valor que é apenas texto enfim uma string se ele é um valor booleano ou seja verdadeiro ou falso isso tudo em algumas linguagens se você não definir simplesmente o programa não funciona aqui no shell e no bash isso não é obrigatório não é uma exigência mas também pode ser feito e a gente vai falar sobre isso quando você quiser criar uma variável do tipo string simplesmente coloca o texto ou seja lá o texto o valor numérico também é texto então coloca entre aspas para garantir pelo menos para você visualmente que aquilo ali você está trabalhando com uma string então como convenção se eu estiver trabalhando com strings eu já deixo aqui ou entre aspas duplas ou entre aspas simples e eu já mostrei porque e o problema está aqui e está também em alguns caracteres especiais se eu quiser trabalhar com números ou pelo menos visualmente com números eu já deixo sem aspas está vendo isso aqui para mim vai representar números apesar que esse aqui é complicado para o bash e a gente não vai nem tocar nesse assunto apesar de ter uma observação sobre isso lá na nossa apostila dessa aula 4 então quando estou representando números eu já deixo sem aspas e ainda digo para vocês isso aqui está uma representação de número é uma situação complicada porque o bash não trabalha nativamente com operações de ponto flutuante mas a representação do valor já que tudo eu já falei isso aqui nessa aula tudo que a gente está representando é sempre string é para a gente visualmente que vai fazer a diferença isso aqui é permitido isso aqui não vai ter problema nenhum está certo? isso aqui é o valor é é corresponde ao conteúdo da variável valor e ele vai ser uma string mesmo se eu der um echo desse valor deixa eu lá para o outro então se eu criar uma variável valor o comando aqui de atribuição o operador de atribuição 234.50 está lá se eu der um echo valor ele me retorna da mesma forma então não é problema nenhum lembrando que isso aqui é tudo string e visualmente para nós humanos é um número só isso que você tem que lembrar então apesar do 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 shell do best não trabalhar nativamente com com casas decimais vamos chamar assim para simplificar para a galerinha que está chegando apesar de ele não trabalhar com isso fazendo somas operações aritméticas matemáticas de uma forma geral a gente pode representar e criar variáveis com valores assim nada impede então isso aqui é uma representação mais para nós de que é uma variável numérica agora quando dizemos que uma variável armazena apenas um valor nós dizemos que essa variável é escalar de novo esse é um curso básico é bom vocês saberem desde já que essas variáveis que a gente está criando aqui ó simplesmente um nome ligado a um único valor como essa aqui como essa aqui tá ela é chamada em programação de variável escalar que é quando um nome aponta para um único valor bom mas quando eu digo já virando a chave para o que importa quando eu digo que os tipos de variáveis não precisam ser declarados no bash eu não estou dizendo que isso não pode ser feito ou que não deva ser feito ou que é impossível de ser feito vamos lá a rigor a menos que se declare o contrário o bash irá tratar todas as variáveis como strings para declarar o tipo de variável no bash da variável no bash nós utilizamos um comando interno chamado declare dentre as várias opções que são muitas opções o declare é um daqueles comandos que você vê pouquíssima gente usando e quando vê usando vê usando 3, 4 opções que eu estou mostrando aqui sendo que existem outras que seriam uma mão na roda as 3 opções mais usadas do declare são essas aqui declare menos i declara que a variável é do tipo inteiro o que é uma variável do tipo inteiro é um número e é um número inteiro sem casas decimais não é fração isso pode ser importante porque permite e nós não vamos ver isso aqui agora porque operações aritméticas no bash vai ficar para uma outra aula mas isso aqui permitiria fazer operações aritméticas por exemplo sem utilizar comandos externos utilitários externos então tem utilidade declarar neste caso que a variável é realmente numérica assim como daria para declarar essa segunda opção também é muito utilizada que a variável que está sendo criada é daquele tipo que é uma coleçãozinha só que é uma coleçãozinha onde você tem por exemplo a caixa de brinquedos novamente a caixinha de brinquedos aí você vai ter uma caixinha de brinquedos e dentro dessa caixinha de brinquedos você vai colocar por exemplo brinquedos da estrela aí dentro de brinquedos da estrela sei lá eu não lembro nem demais quais são os brinquedos da estrela nem sei nem se existe mas sei lá pula pirata aí você tem lá brinquedos dentro dessa mesma caixa uma outra caixinha brinquedos troll aí dentro da caixinha brinquedos troll você tem lá sei lá pega palhaço enfim o fato é que cada caixinha dentro dessa caixinha brinquedos está associada a uma outra caixinha com um determinado nome e ela essa outra caixinha tem um valor lá dentro seja o pula pirata seja o pega palhaço seja a boneca bola e tal enfim isso são aquelas coleções que na teoria aqui na linguagem da programação a gente vai chamar de arrays matrizes enfim e elas são do tipo associativa a galera que já trabalha com isso há mais tempo vai entender a utilidade de se declarar de se criar um array associativo e vai ter uma noção mais clara disso mas você que está começando não tenha pressa porque sem ser essa logora aula 5 na aula 6 a gente só vai falar de arrays matrizes tá então variáveis indexadas variáveis indexadas e associativas tá bom a gente vai falar sobre tudo isso na aula 6 ok está marcado já para falar sobre isso mas o fato é que o declare tem essa opção para declarar esse tipo de variável também existe uma função muito legal do declare que é o declare menos p de print porque ele exibe os atributos da variável sim as variáveis também tem alguns atributos algumas características e tem um valor obviamente dito o valor é um dos atributos da variável mas por exemplo existem variáveis que não podem ser modificadas são apenas para leitura são read only então isso apareceria na informação se você desse lá declare menos p nome da variável mas a lista de opções é enorme e oferece recursos muito úteis para tratamentos de variáveis vale muito a pena conferir o declare no help muito bem isso aqui eu estava falando já das variáveis indexadas lembra que eu chamei aquelas variáveis que tinham só assim deixa eu voltar lá esse tipo de variável aqui valor igual a uma coisa fruta igual a banana ou seja quando eu crio esse tipo de variável eu estou usando uma variável que a gente chama de escalar mas quando eu trabalho com coleções como eu mostrei para você ó Marcelo Pedro e Renata lá no comecinho eu não criei essa variável então essa variável contém três valores então é um nome que aponta para três tipos diferentes três conteúdos diferentes vamos dizer assim então eu preciso apontar e direcionar através de alguma forma para eu poder me referir a esses conteúdos diferentes aqui dentro então o que o Shell vai fazer quando eu criar esse tipo de variável aqui ele vai criar o nome alunos e vai criar um índice índice mesmo no sentido de índice de livro um índice para cada um desses valores aqui dentro o primeiro índice o primeiro valor vai receber o índice zero o segundo valor vai receber o índice um o terceiro valor vai receber o índice dois o quarto três e assim por diante alunos índice zero índice um índice dois e por aí vai eu escrevi eu criei esta variável dessa forma ela é uma variável indexada é um vetor e é também chamada de array eu criei essa array essa matriz também é um outro nome desta forma mas lembra que eu falei índice zero índice um índice dois eu poderia criar de outra forma em vários comandos diferentes por exemplo eu poderia criar o aluno zero com o nome de Marcelo eu poderia criar alunos um com o nome de Pedro e alunos dois com o nome de Renata com um detalhe que eu represento o índice entre colchetes ao lado do nome da variável então essa sintaxezinha aqui significa alunos mais o índice da informação dentro da coleção lembra o nome da variável é só isso aqui é índice por isso que está permitido utilizar esse caractere aqui e esse mas porque isso tudo aqui tem um significado especial para o Shell não é o nome da variável é o índice ok entendido também é o máximo que eu quero que vocês entendam nesse momento sobre as variáveis indexadas porque nós vamos falar como eu já disse nós vamos falar sobre isso numa aula inteira que é a nossa aula 6 vamos ver se tem uma coisa aqui que eu tenho anotado a menos que os índices tenham sido nomeados no momento da criação da array por exemplo por padrão os valores serão indexados pelo Shell com números a partir de 0 as array serão o assunto da sexta aula seguindo em frente mas quando a gente está falando de programação em Bash quando a gente fala de tipo de variável a primeira coisa que vem pelo menos na minha cabeça é o tipo de variável em relação desculpe ao escopo da variável e ao comportamento da variável do ponto de vista do Shell e são esses aqui variáveis aqui a gente poderia classificar da seguinte forma de três tipos as variáveis do Shell elas podem ser locais que são aquelas presentes apenas na seção corrente do Shell e disponíveis apenas para ele ou seja apenas o Shell pode usar essas variáveis e quando você desliga o Shell quando você encerra o Shell elas deixam de existir existem as nossas famosas variáveis de ambiente também são outro tipo que são disponíveis para todos os processos executados no Shell e em tese também somem com ele é que quando a gente dá o login o sistema faz questão de criar novamente essas variáveis de ambiente e por isso que a gente tem acesso a elas e não só a gente nem só o Shell mas todo o programa que você executar por exemplo às vezes você precisa modificar você deve ter ouvido isso em algum suporte por aí alguma dica na internet que você tem que modificar uma determinada variável de ambiente para um determinado programa funcionar direito justamente porque as variáveis de ambiente elas vão ser lidas por todos os programas que precisarem delas então elas não ficam restritas para o uso do Shell e ainda tem as variáveis especiais que o próprio Shell cria o próprio Shell define para a gente e são criadas automaticamente de acordo com o que você está fazendo de acordo com o erro que acontece e elas podem ser tanto locais quanto de ambiente tá a próxima aula a aula 5 vai ser só sobre essas variáveis especiais por isso eu vou falar bem pouquinho sobre elas hoje porque a próxima aula vai ser só sobre isso então vamos lá variáveis locais do ponto de vista do Shell são aquelas que nós criamos no terminal ou nos nossos scripts da mesma forma que nós vimos até aqui nessas aulas todas quando eu vim aqui para o meu terminal na área de trabalho 2 e criei essa variável aqui eu criei uma variável local quando eu encerrar esse terminal ou essa seção que encerrar a seção aqui seria a mesma coisa que desligar o terminal essa variável já não vai existir ela vai simplesmente sumir ela vai sair da lista de variáveis do Shell outra característica das variáveis locais é que elas não podem ser acessadas por outros programas e são eliminadas assim que a seção do Shell termina como eu já disse então se você faz se algum programa precisa de uma determinada variável existe você foi lá no terminal criou aquela variável esquece essa variável não vai ser lida pelo programa ela não é uma variável do tipo que a gente vai ver daqui a pouco que é a variável de ambiente seguindo o comando relacionado ao que a gente está vendo aqui um dos comandos relacionados ou talvez o mais proximamente ligado a isso é o comando built-in exit o comando exit encerra a seção do Shell iniciada ou seja pela execução de um script ou pela abertura de um terminal ou pelo 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 login em um console iniciei o console com o login um tty ctrl alt f1 fui lá dei um login sem eu iniciei uma seção do Shell dei o comando exit aquela seção foi embora e vocês vão ver que ela vai aparecer de novo o login a mesma coisa aqui no terminal se eu der um exit nesse terminal nesse segundo terminal aqui que nós estamos usando o terminal vai ser fechado eu vou fazer isso pelo amor a ciência vamos lá exit pronto fechou o terminal vou abrir o terminal novamente deixa eu ir lá para a pasta script para dar o exemplo para a juventude tá aí vou aumentar essa fonte tá lá estou em uma nova seção lembra desse comando aqui que nós demos ó cadê? eco valor porque o valor estava lá ó eco valor não tem mais valor nenhum valor perdeu o valor porque eu não dei de novo essa variável valor que eu atribui 234.50 ela não existe mais ela foi eliminada com o fim da seção do bash então o exit seria isso já dentro do script você tem que imaginar o seguinte deixa eu voltar para o outro terminal dentro de um script é como se estivesse iniciando uma outra seção do shell um outro terminal então por isso que é muito comum você que já leu o script lá no final ter um exit escrito como última linha que é assim a maioria dos programas em shell mais simples são simplesmente comandos que você executaria no terminal e tal e o último simplesmente vai acabar com todo o processo não tem problema encerrar um script é a mesma coisa que dar um exit ele seria seria então o exit a saída do último comando é que seria a saída do seu script então é para isso que serve o exit para encerrar aí no momento que você encerrou o script todas as variáveis que existiam lá dentro do seu textinho que virou script vão sumir então elas não vão existir mais lembrando que o exit ele pode receber um parâmetro aqui que é um número é um número correspondente ao status status 0 significa bem sucedido status 1 ou qualquer outro número para um determinado erro então você pode no final do seu script escrever exit e um número 0 se for tudo bem se o script chegou ali está ótimo não deu erro nenhum e 1 naquelas situações que eu falei que você precisaria interromper o script por causa de algum erro é uma boa ideia fazer isso entendeu esse conceito? Exite com um número para inclusive ajudar você a verificar a situação o status da execução do seu programa do seu script se você não colocar apenas exit o status de saída vai ser o do último comando executado dentro do script vamos lá seguindo em frente variáveis de ambiente já são definidas no início da sessão do shell e podem ser configuradas pelo sistema no boot por instaladores de programas ou pelo próprio usuário o comportamento não é diferente das variáveis locais a não ser pelo fato que elas ficam disponíveis para todos os programas ou seja da mesma forma que você cria uma variável local você cria uma variável de ambiente o problema é que ela só vai ser variável de ambiente se for feita uma determinada tarefinha se for dado um determinado comando os comandos relacionados com as variáveis de ambiente são export que é um comando built-in e envy o comando export habilita a propriedade de exportação de uma variável e vai tornar essa variável uma variável de ambiente então se eu fizer export qualquer coisa igual a qualquer coisa aquele qualquer coisa vai virar uma variável que qualquer programa vai poder acessar é uma variável de ambiente ela tem o atributo de exportação esse é um atributo deixa eu mostrar o help do export para vocês deixa eu olhar para a área 2 aqui ó help export ele define o atributo de exportação está vendo para a variável de shell então a exportação é um atributo quando a variável tem um atributo de exportação ela é uma variável de ambiente legal isso né isso que eu queria mostrar inclusive aqui ó acho que dá para ver com essa função menos p todas as variáveis e funções exportadas é dá para ver mas aqui a gente vai ter as funções também então não é uma lista só das variáveis de ambiente existem funções e a gente não sabe ainda o que é funções e fica complicado vou te mostrar isso agora mas com esse comandinho aqui que eu falei ó env quando ela é executado sem argumento nenhum ele também lista todas as variáveis de ambiente vamos voltar lá vamos ver as nossas aqui ó limpei a tela aí eu vou colocar assim ó env sem nada e vou dar enter caramba olha aqui esse aqui eu conheço é o path nós falamos uma aula sobre ele olha quanta coisa o display que é o nome da minha saída gráfica aqui olha o meu nome de usuário será que minha senha está aqui também não né olha aqui ó xdg terminal quantas cores meu terminal tem a classe do usuário xdg o que mais que eu tenho aqui pode ser de interesse para a gente ó tem muita coisa aqui de cima o shell que eu uso lembra do eco shell olha aqui ó é uma variável de ambiente que eu listei aqui para a gente agora id da janela que eu estou usando a minha linguagem aqui ó está definida também em uma variável de ambiente olha desktop session aqui eu estou usando xfce é legal dar uma olhadinha o que tem aqui porque a gente pode usar isso nos scripts né já que essas variáveis de ambiente ficam disponíveis para todo mundo cadê a home será que tem home aqui ó pwd meu local atual também está em uma variável de ambiente olha que legal isso né meu nome de login olha a seção do x que eu estou usando x11 nesse momento a minha home aqui ó home gda tudo isso é variável de ambiente e eu usei esse comando env env aqui ó para poder listar isso tudo mas vocês se lembram de onde mais a gente usou esse utilitário env porque ele é utilitário aqui ó vou botar aqui ó type env ele está na tabela hash olha aqui ó ele é userbin env aliás exatamente dessa forma nós já usamos o env onde? pois é na linha de hash bng então quando eu crio um script deixa eu ver se eu tomo aqui para mostrar ah o debfetch aqui talvez seja o caso aqui ó nano debfetch olha aqui ó hash bng userbin env é o env é o mesmo env porque que esse env vai fazer aqui no caso ele vai carregar o shell que eu preciso para executar o meu script e no caso o shell é bash então ele vai verificar exatamente onde está o bash e vai executar para mim se o o retorno dele aqui seria barra bin barra bash e aí ele executaria o bash então saindo entenderam isso? que legal né? o env é muito legal e a gente estava usando o tempo todo sem saber que ele podia fazer isso para a gente mas se você não quiser usar o env você também tem o print env que eu acho que mostra a mesma coisa eu não vi diferença aqui ó print env é ele mostrou a mesma coisa que a gente tinha visto antes tem a impressão minha que está mais curta? não, não está não é que estava mais bagunçado o terminal mas é a mesma coisa tá então env ou print env exibe para a gente o terminal aqui o caso do env na verdade a função original dele não é essa deixa eu fazer aqui um help env é aqui mesmo então como as está com a função apagada help env não é ele não é interno desculpa é o man env tá aqui o man env ele executa o programa em um ambiente modificado então essa é a função dele mas ele não é feito para exibir uma dessas opções apenas é exibir quem é feito para exibir é o print env vamos ver aqui o manual imprime toda ou parte do ambiente então ele é dedicado a isso por isso que é mais usado o print env do que o env para essa finalidade mas eu gosto mais do env porque é curtinho né eu tenho preguiça de digitar vamos lá apenas para completar esse tópico do tipo de variáveis é importante que a gente saiba de uma coisa muito legal é que lembra que eu falei que as variáveis do shell elas podem ser locais todas as variáveis que estão dentro do nosso script ou que você cria no terminal elas são naturalmente variáveis locais tá mas elas estão disponíveis em qualquer lugar do shell e em qualquer lugar dentro do seu script então nesse aspecto vamos limitar a situação para a seção atual do shell toda variável que você cria ela é global mas limitada ao shell tá ela é global porque está disponível para tudo que você fizer menos para outros programas menos para outras sessões e assim vai aquelas variáveis elas existem dentro da sua bolha do shell vamos colocar dessa forma seja o terminal seja dentro de um script tá legal então nesse sentido ela é o que a gente chama de uma variável global dentro do script ainda eu posso ter um determinado bloquinho de código geralmente uma função onde eu quero criar uma variável que não seja vista pelo restante do código seja vista apenas por aquela função por aquele bloco essa seria uma variável local tá certo bom entendo então que a ideia de se uma variável ela é global e ela é local tem a ver com o contexto que você está falando aquelas variáveis que estão dentro do seu script elas só são disponíveis dentro do seu script e ali dentro elas são globais tá elas são disponíveis para todas as instruções todas as linhas do seu código a menos que você diga o contrário e transforme uma determinada variável em local ou seja ela vai ficar restrita a um bloquinho de código se eu estiver falando do shell como um todo as variáveis que você cria lá no terminal elas estão disponíveis só para o que você está usando no terminal mas em relação a todas as atividades que você estiver fazendo naquela seção no terminal elas vão ser globais elas vão estar disponíveis enquanto você não encerrar a sua seção do shell entendeu a ideia isso aí é aos poucos a gente vai se acostumando com essa ideia mas a ideia de variável global é aquela que está disponível para todo mundo dentro de um determinado contexto tá e a variável local é que nesse mesmo contexto apenas em um determinado trecho do código você pode ter acesso a ela então isso aqui vai mudar de acordo com o que a gente estiver falando tá bom mas a gente vai voltar nesse assunto quando a gente estiver falando sobre funções daqui a algumas aulas ainda falta bastante bom geralmente uma variável que não se altera seria chamada de constante mas estamos falando de uma propriedade que vai um pouquinho além disso já mudando de assunto agora estou falando de variáveis que não podem ser mudadas inalteráveis tá certo e elas também são chamadas de variáveis somente leitura ou read only e a grande diferença de uma variável inalterável read only somente leitura é que elas não podem ser destruídas enquanto que uma constante poderia ser destruída em um determinado momento então as variáveis read only elas não podem ser destruídas a não ser com o fim da seção do shell para tornar uma variável read only nós utilizamos o comando interno read only ou o comando declare com a opção menos r eu vou mostrar para vocês no terminal o importante que a gente já vai ver aqui também o que a gente vai observar no terminal é que se você tentar eliminar uma variável read only você vai ter um retorno de erro vamos tentar fazer isso lá no terminal vamos tentar primeiro deixa eu dar um ctrl x aqui desse nano deixa eu dar um ctrl l para limpar deixa eu sair da pasta da aula legal agora a gente está prontinho para começar a brincar observa eu vou criar uma variável aqui variável fauna vamos mudar um pouco das frutas para fauna e eu vou escrever fauna igual a leão vamos dar um eco para ver o que tem dentro de fauna está lá leão agora eu vou fazer a fauna e eu vou mudar o conteúdo para onça se eu der um eco agora a fauna é onça mas eu gostei tanto da onça que eu não quero que ela seja mudada então eu venho aqui e faço read only fauna ok mas eu me arrependi eu quero transformar essa fauna onça em fauna macaco opa agora não dá mais cara a fauna agora ela é apenas leitura somente leitura ela é read only ela é inalterável beleza então vou destruir a fauna né um papo bastante atual hoje da parte dos nossos governantes mas vamos lá vamos destruir o comando a gente vai ver de novo daqui a pouquinho mas eu vou adiantar anset fauna muito bem que bom se a gente tivesse uma proteção ambiental assim da nossa fauna porque é impossível remover a definição quando a variável é somente leitura ou seja a fauna é indestrutível então como é que eu encerro como é que eu deixo de ter a fauna para acabar com a fauna eu tenho que acabar com tudo eu faço isso exit se eu abrir um novo terminal se eu maximizar aqui aumentar a letra para vocês e eu vou lá para a pasta scripts embora esteja no histórico se eu der um eco fauna não existe nada mais a fauna deixou de existir e com a fauna foi tudo embora também a flora e é por aí vai extinção e massa da nossa fauna voltando voltando aqui ao assunto então entenderam a ideia de variável read only é o que eu exemplifiquei aqui fruta banana read only fruta fruta laranja quando eu tentei mudar deu erro porque e daí deu erro também quando eu tentei eliminar a nossa fauna então já que a gente está destruindo a fauna vamos destruir variáveis que é menos prejudicial quando a gente cria uma variável ela entra para uma lista eu falei isso para vocês e passa a ser rastreada pelo shell enquanto durar a sessão para remover a variável dessa lista nós utilizamos o comando anset foi o comando que eu tentei usar para eliminar a fauna anset então aqui fruta banana eco fruta banana beleza anset fruta eco fruta não retornou mais nada e lembrete read only não pode ser destruída só com o fim da sessão muito bem aquela parte que eu falei para vocês que era legal que é quando você atribui saída de comando a variável a gente tem duas formas de fazer isso duas sintaxes tem várias formas de fazer isso mas as sintaxes para a gente fazer nesse tipo usando o operador de atribuição seria basicamente essa você coloca o comando dentro de parênteses com um cifrãozinho na frente isso aqui seria uma expansão do shell mas é uma expansão especial que faz a substituição de comando é chamado de substituição de comando mas vamos voltar para outra forma de fazer isso a gente usa dois acentos graves aqui um antes e um depois do comando o efeito é o mesmo tá legal fazendo com os acentos graves fazendo com essa expansão aqui daria na mesma tá certo então vamos vamos ao exemplo lembra que a gente fez um script perguntando o nome lá do nosso usuário fictício o Arthur pois é a gente poderia fazer assim ó usuário igual a uemai e utilizar a variável usuário para criar uma apresentação mais bonita para a saída do nosso script e é o que eu estou fazendo aqui ó em vez de uemai ser executado ali mostrar simplesmente mostrar um resultado para a gente esse resultado está sendo armazenado na variável usuário e aí para ter acesso a ele eu faço um eco usuário e tenho aqui o como retorno no caso lembrando né era Arthur o nome do nosso usuário que tinha que fazer aqueles três comandos todo dia dá uma voltada lá na aula 1 que você vai lembrar do que eu estou falando a mesma coisa máquina o comando hostname me retornaria o nome da máquina está aqui entre acentos graves e de novo é a saída do comando hostname que está indo para a variável máquina então quando eu chamo a variável máquina eu tenho retorno no caso do exemplo do Arthur é Excalibur foi o nome que ele deu para a máquina dele e eu não faço ideia por que ele fez isso seguindo em frente e como a gente acessaria o valor da variável é até brincadeira parece até brincadeira eu falei isso agora depois de dar tantos exemplos para vocês de tanto ver esses exemplos nessa aula e todas as outras você já deve ter deduzido no mínimo que basta colocar o caractere cifrão no começo do nome da variável para ter acesso ao conteúdo dela portanto vamos apenas analisar o exemplo abaixo olha aqui de novo read-p dessa vez não é um script olha só isso aqui pode ser feito na linha de comando vamos ver se a gente faz a ideia aqui dele é a seguinte a gente quer que o script pergunte para a gente qual é o seu nome e armazene a resposta numa variável que ele vai criar para a gente com o nome de nome aí a pessoa digita o nome por exemplo a Renata digita o nome dela e o script tem que responder para a gente mensagem olá vírgula espaço nome aqui tem um cifrãozinho porque é essa variável aqui sendo acessada tá certo aí depois que a mensagem também foi armazenada a gente faz um eco da mensagem que é uma outra variável essa aqui veio do comando read e essa aqui eu criei são duas variáveis criadas em dois momentos por dois processos diferentes e o eco vai mostrar para a gente o conteúdo e está lá olá Renata vamos ver se isso funciona vamos fazer algo parecido no terminal então vamos lá eu vou fazer aqui read menos p para poder passar uma mensagem ei qual é o seu nome meu e vamos colocar aí isso aí vamos criar com esse comando uma variável e a variável que ele vai criar para a gente é a variável chapa oi meu chapa tá certo o que ele vai fazer aqui nesse momento ei qual é o seu nome meu aí eu vou escrever blau devia ter dado uns passos ali que eu esqueci né mas enfim blau tá bom aí eu vou colocar aqui ó mensagem igual a fala aí chapa escrevi errado chapa fala aí chapa certo beleza agora eu vou falar eco mensagem fala aí blau blau é o chapa agora sacou então esse aqui é um exemplo de como a gente acessa as variáveis na verdade são dois exemplos né que tem esse aqui a variável foi colocada dentro de uma string maior tá vendo ela participou ela foi concatenada com essa string né o nome disso é concatenação a gente junta né todo mundo todo mundo conjuminado ali e aqui eu simplesmente chamei como um argumento do eco né é apenas a variável e essa variável continha isso tudo que incluir uma outra variável e aí o resultado foi esse aqui fala aí blau tá certo então essa aqui é a forma da gente acessar as variáveis deixa eu voltar para para o outro terminal e deixa eu ver ah puxa vida tava me divertindo já na próxima aula então a gente volta falando de variáveis especiais do shell vai ser uma aula bem legal sobre isso porque tem muita coisa interessante no shell em termos de variáveis especiais vocês vão ficar surpresos com as coisas que tem e vai aprender também a testar o sucesso da execução de comandos porque isso vai ser útil para a gente tomar as primeiras decisões dentro do script então gente espero que vocês tenham a curtir essa aula é mais do que isso se você tem dificuldade em algum ponto volta naquele ponto pausa o vídeo você não precisa assistir o vídeo como você assiste um filme não há uma continuidade aqui você pode voltar ao ponto que você quiser então muito obrigado pela atenção mais essa aula e até a próxima e até a próxima